Música Olá gente do Youtube Aqui eu VosboeVasquete Hoje eu estou aqui com um FIFA 14 Para Playstation 3 O ultimo FIFA que eu comprei, não me pergunto porque eu não tenho um 15 Fica só assim Então estou aqui para fazer Um jogo, procurar um jogo Vou jogar com o Real Madrid, vou procurar um oponente Eu estou na Divisão, na 9ª divisão Acho que já encontrei o jogo Estou na 9ª divisão, então bora lá Tentar subir de divisão E começou o jogo Real Madrid contra o que? Contra o Bayern de Munique Real Madrid sou eu, o Bayern de Munique é o oponente Que eu ainda não sei qual é o nome dele Estamos jogando na casa deles Então bora lá começar o jogo É a linha inicial A linha me apresentou Então bora lá Começa comigo o jogo Eu estou com o Bayern O Bayern passa para... Ai cara, já me recebeu a bola Bora lá, bora lá, sem desanimar Vamos ver o que dá para fazer A bola está com ele agora Eu não sei Shakiri Tira a bola caralho Ih caralho, não Torta Vamos para a frente O gajo está desmarcado Aquele lado, mete a bola para lá Oh, ai caralho, é que me atrapalhou Fuck Cristiano Ronaldo Lançamento Do minha lateral Ih, shit Sou bifo mesmo, é Bora, tira a bola, tira a bola Caralho, não dá para fazer nada Ai, recuo Oh, shit Que merda é essa? O meu comando também está todo podendo Shit Desculpa de bife, é sempre a mesma Quando não... Quando não consegue ganhar O comando é que é culpado Passa a bola Ei, shit Bora lá Fecha o homem, não deixa o homem cruzar Corre, então, vou ficar por quê? Tira, tira, tira Ok, boa Bora, vamos, para frente Benzema Agora a bola está com... Di Maria Marcelo Ronaldo, não é? Passa Ronaldo, passa Uh, acho que fora do jogo, não Fora do jogo, yeah Fuck Oba Olha um gajo de marcar Ronaldo Visão Visão Uh, filho da puta Escavou Filho da puta Bora lá, vamos tentar de novo Agora vamos cobrar o canto Vamos lá ver o que vai dar esse canto Lucas Modric a cobrar De novo Ronaldo, o que é isso? Vamos Joga-me assim Ih, shit Ei, caralho, penalti Nada Oh, caralho Filho da puta Por um trixo Vamos, vamos atrás O gajo é bife Já deu-me conta que o gajo é bife Vai me entregar a bola assim E eu também sou outro Oh, caralho Tá cheirando o olho Daqui a pouco vai dar Ronaldo, continue Vamos, vamos mudar pro flanco Direito Boa 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 Boa, meu menino Cruza Cruza Ai, filho da puta Ronaldo Que é isso, pá Ah A bola chegou mal Fica pra próxima Fica pra próxima Boa O gajo O gajo me sentou mal Ih, menino da puta Desse gajo O gajo Me deu um gol pra escola Do caraça Desmarca Vimora Isso vai dar golo Isso vai dar golo Tô senti Oh, shit Que merda é essa? Ahhh Vou fazer o que? AAAI Caralho Ronaldo Vamos vamos, o gajo não está a fazer nada, tapar o meu campo do outro mundo, muda um cruzamento do outro mundo, gol, ganhou, chuta, chuta, ai shit vamos, vamos de novo, pressão alta, o adversário não está a perceber nada ai shit, que isso pa, o gajo está numa pressão alta, não estou entendendo nada oh shit, vamos, esquerda, tudo para a esquerda, boa, oh cara, não tem ninguém, não tem, pega a bola, Ronaldo, Ronaldo cruza, cruza, ai shit, toma quase, bola, ai caralho, não não deu certo, não deixa o homem ficar muito tempo na minha área, tem que, ai, eu não marcado, eu acho, caralho, ninguém, ninguém conseguiu, ai, por um direito, ai me marcava, meu, fuck, oh shit, ai caralho, volta, 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 ai caralho, pudei o intervalo a ganhar uma bola zero, vamos, segunda parte agora, o jogo começou, vamos lá ganhar esse gajo, vamos mostrar do que é que são feitos os gamers angolanos no FIFA 14, bora lá, cruz, ai caralho, ai caralho, não, não, oh, ali na vantagem, passo bonito, oh shit, ai, 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 ajuda, oh, fuck, vira, Ronaldo, à frente, Ronaldo, passo, oh shit, canto, 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 moedrix, mete na cabeça do Ronaldo, oh shit, meteu na cabeça do Ronaldo, nunca foi com força, esse cabeceamento do Ronaldo, que é isso, oh, menino. Meu comando não tá bom, analogico não tá bom, não é desculpa, de bife não, ai, ahhh, PENALTO! 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 Oh não, não é penalti filho da puta, é livre vamos olhar lá como Ronaldo tenta bater essa bola meter essa bola na gaveta fora do alcance do guarda-redes vamos, vamos Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Remoto, remoto AHHHHH O que é isso homem, o que é isso Golo, golo, golo AHHHHH ORAAHHHH ORAAHHHH Não acredito O rapaz está a afetar muito o rapaz está a afetar muito Agora vai apertando o meu... Ai, a minha vida é a perder! Não acredito, não acredito, não acredito nisso... Que força! A minha tática não está dando certo! Homem, não fez nada, durante 70 e tal minutos já está a ganhar um zero! Vamos nos tentar encontrar suas opções de supremacidade sucessante... Uoooooooo! DIN MARÍA! DIN MARÍA, emparam por essa porcaria, uns 38 minutos! Oh, que é isso? Que é isso? Ai, não, credito! A puta da esse cara! Esse gasta a brincar comigo Não acredito nisso Não acredito Oh, shit Vamos ver se dá Se dá pra fazer alguma coisa Homem ficou violento Homem ficou violento Homem ficou violento No futebol No futebol Vamos, cruzamento Oh, shit Fora do jogo, porquê, meu? Remote Oh, Lucas de Madrid Ok, vai menos derrota Eu não sei que não vou ter Oh, 87 minutos 3 minutos, depois 90 Ah, mas não me deixou mal Real Madrid não me deixa mal Vamos, ainda é possível Não cair na armadilha do gajo Passa pra frente Ok, vamos Vamos É impossível É impossível Oh, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Um golo da reviravolta Tá feito a reviravolta No FIFA 14 Agora não Agora é manter Agora é manter Manter o resultado Não deram por dar no aniversário Passa É possível marcar o quarto É possível Dima aí Tá cansado Remate Dima aí Ih, caralho Podia ser o quarto O golo da tranquilidade Shit Termina o jogo Termina o jogo Termina o jogo Olha o tempo Ok Vitória Primeira vitória No FIFA 14 Online Bora lá Que é pro próximo jogo Pessoal Então já sabe Se gostou do vídeo Não esqueça de dar um like Se não está inscrito no meu canal Inscreva-se Então beijos e abraços Eu fui Piramid They have got themselves Already a promotion To Division 8 With